A hora do moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há, Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! Hidrotintas, sua história com muito mais cores, Guanabara, satisfação em todos os sentidos, e com Pitu, o futebol fica muito mais resenha, siga arroba Pitu e torça junto no Instagram, se beber não dirija! Lá, 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 moção está no ar, a fuleagem vai começar, lá, 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 com alegria no coração, eu tô ligado na hora do moção! Começou a maior audiência do Brasil, papai! Chama, 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 a medida é toda, não sai nem por 100, uma cocada, a partir de agora, você me escuta nas rádios afiliadas em todo o Brasil, ou então na moção FM! Moção.com.br? Vai lá no meu site, 24 horas de programação pra você, se inscreva também no meu canal do YouTube, Moção Ao Vivo! E hoje vocês vão conhecer pessoas que jogam lixo na rua pra dar emprego ao gari, mas morrer pra dar emprego ao couveiro ninguém quer, né, derrota? Ainda hoje eu vou entrevistar a Selminha Camburão, será que pega homem? A mulher que tem medo de pegar coronavírus, mas não tem medo de pegar homem casado, né, derrota? Olha! Daqui a pouquinho eu vou sortear um divórcio! Eita, um divórcio? É pra você passar a quarentena solteirinha da Silva! E agora vamos ver quem tá mandando alô! Mande aqui no meu JAP o seu alô aqui no 85... 9984-6969! Vamos ver os alôs que tão chegando! Vai, chama! Moção, minha potência, gaiola de esteca bofe! Tô mandando um alô pros meus amigos lá do Maranhão, que são todos sem futuro, bebendo cachaça todo dia! O que que eu faço com esses caras? Olha, estou protegido do corona, estou na cachaça, imunizado por dentro e por fora, derrota! Ele que é administrador do grupo, tô carante, mas é carante de dinheiro! Moção, potência, meu nome é Damiana, sou de Petrolina, Pernambuco! Bora, Damiana, Petrolina! A vozinha dela tá cansada, até a pobre tem trabalhado mais do que o Botox de Greco! Isso, isso, isso! Corre! Fala aí, moção! Aqui é Joel Fernandes, Sacramento, Califórnia! Te acompanho todos os dias pelo YouTube! Manda um abraço pros brasileiros da Califórnia, moção! Abraço, minha potência internacional! Aí, acompanhando a gente pelo YouTube, no canal Moção ao Vivo, o homem que tá mais fraco que Kisuke de Kermessi! É isso aí, né? Abraço, potência! Tchau, uau, 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 moção! O Pernambuco está no ar! E agora nós vamos falar de qualidade! Qualidade, já sabe, é hidrotintas! É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra! Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate! Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas! Esse é o melhor custo-benefício! Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais! Acaba com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena! Respeita a polícia, se oriente, pinte com hidrotintas e se supra ainda! Vá por mim! Eu falei, hidrotintas, quem tem tinta, tá no nome, é outro nível! Não, não! Hidrotintas é parede bem pintada! Por isso, chama! Chama na hidrotintas, papai! Moção, notícias! E atenção, primeira notícia de hoje pra você ficar bem informado, chegando! Oh! Samara Filipe diz que odeia quando dorme na casa de alguém e a pessoa pergunta, dormiu bem? Se fosse comigo, eu respondia, sei não, eu tava dormindo! Mais outra notícia chegando! Luana Piovani revela que seu sonho de adolescente era contar fofocas na TV! Oi, fofoqueira, é igual médico! A diferença é que o médico ganha pra cuidar da vida dos outros! E agora é hora de reclamação, minhas potências! Manda aqui no meu zap, reclama e grava aí agora aqui no 85-DDD! 9984-69-69! Vamos ver aqui as broncas que estão chegando! Moção potência, ela responde aí pra mim, velho, o que é que eu faço? Minha vizinha só vive me chamando de Satanás e eu nunca fiz mal nenhum a ela, todo mundo observa isso! Dá aí uma força, me diz aí o que é que eu faço! Ai, Maria, bem que ela disse que esse sonho é o cão por dentro das moitas, né? Patrícia, pode ser isso aí um aviso que a tua vizinha quer te dar! Quando ela te chama de Satanás, é porque ela deve estar vendo algum chifre em você! Ou então, pode ser uma indireta, pode ser de tua casa, tá um inferno! Ou simplesmente ela tá de oi no teu rabo! Cuidado, Satanás! Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo! A transportadora Ceará Express é a solução! Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express! Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express! Ou faça um orçamento pelo nosso Zap! DDD 859-8121-0039! Ceará Express, pra mandar e chegar... Chegou! Oba! Eu não vou falar sobre a pesquisa, é sobre a mentira! Por que que o povo hoje em dia mente tanto, né? Não, nem que nem que não! É que as que faltam, acaba a verdade, eu vou ter conversado e conversar com as mentiras! É, começa a mentirante! Dizendo que o povo... Homem! Mamãe, tu é moça! Ai, não! Engraçador, já é hoje! Homem! Oh, mentira! Homem! Homem! É, nem nenhum! Alô! Dona Rosário, quem tá falando aqui é gresco! E a gente aqui da onde? Ceará, hein? A gente tá fazendo a pesquisa sobre a sinceridade do povo brasileiro! A senhora acha que hoje em dia o povo tá mentindo mais do que nunca? Com certeza! Meu filho, de jeito que tá esse país, tá? Com certeza! Dona Rosário, mas a senhora acha que o povo tá mentindo por quê, hein? Porque é por causa desse modo de corrupto, roubando dos pobres! Mas assim no dia a dia a senhora não mente, não? Não, minto não! Ah, então me diga uma coisa, a senhora assim que lembra e a senhora assim nunca mentiu, não, né? Não, não! Bom, então no caso, Dona Rosário, se eu fizer uma pergunta à senhora, a senhora não vai mentir, né? Não, vou falar a verdade, pode me perguntar o que que você quiser! Ah, é o seguinte, eu tô ligando pra senhora porque eu soube que você é conhecida como chulé, é verdade? Chulé? Sim, cadê chulé? Ela pode ter se escondido no p*** de sua mãe também, não? Eu não me entendo, me respeite, viu? Ah, pois eu respeite comigo também! Se eu quiser se eu não me mentir, me entendo! Por quê? Vai se f*** seu c***! Fulé! Não tem cheiro de chulé, não, tem cheiro! Tem cheiro de tangerina, né, tio? Tangerina não, alecrim! Será, hein? Ela não mente! Não mente, eu quero ver se que nunca mentiu! Eu tô ligado E aí, quer viajar numa boa, sem pegadinha no meio do caminho? Então não se arrisque em qualquer tipo de transporte não! Chama a Guanabara, meu povo! Com a Guanabara, rapidinho, você vai viajar pra São Paulo, Rio, Brasília, Goiânia, Campinas, Ribeirão Preto, Osasco, Santos E pra muitos outros lugares, sempre naqueles ônibusão grandão, bem moderno, com todo o conforto que só a Guanabara tem! E mais, tem passagem pra vários cantos com ligação direta, que nem cantiga de grilo Ou com as conexões bem rapidinha pro Sudeste e Centro-Oeste Pra comprar sua passagem na Guanabara é bem facinho Pode ser no site, no aplicativo ou na agência mais próxima Você ainda pode pagar em até seis vezes pra ficar bem levinho pro seu bolso Não troque o certo pelo duvidoso! Chama a Guanabara! Essa é a potência! Moção responde! Chama no meia-nove! Chama, chama! Que a Laila de Belém do Pará Meu esposo diz que quer que eu emagreça porque ele não tá mais dando conta de me abraçar O que eu faço com esse homem, Moção? Me dê uma dica aí, tá? Ah, Maria, sua príncipa, se ele não tá conseguindo lhe abraçar, ele que lute Derrota que vai malhar pra ficar forte e conseguir Agora, se tu quiser emagrecer, o bom é café Tomar café? Não, plantar! Dez mil pés de café por dia! Emagrece bem ligeirinho! Moção, notícia Mais notícia e informação de qualidade pra você, chegando! A Liana posta foto com os filhos e fala que o tempo voa Verdade! Um dia cê é jovem e no outro cê tá varrendo a casa gritando Brinquedo que tiver no chão vai pro lixo! Meu Deus! Eita gaga de amor! Última notícia de hoje! Chris Brown revela ter se decepcionado com alguns amigos É por isso que eu não espero muito das pessoas E 50 reais já tá bom Não, não Corre! Tchau, uau, 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 moção Brinquedinha, promoção Calma, calma! Ei, minhas potentes! Agora eu tenho um recado importante pra toda a nação pituzeira Oi, cê sabia que você pode transformar o seu celular num verdadeiro cardápio da resenha? É, na loja online da Pitu você faz seu pedido e recebe tudo do conforto da tua casa Mas são vários itens disponíveis como kit caipirinha, pitu gold, pitu limão, camiseta, boné e muito mais Então, não perca mais tempo Acesse agora loja.pitu.com.br E faça já seu pedido É a Pitu levando a resenha pra sua casa Chama! Chama na Pitu, papai! Ei, ei, eu vou ligar pra... Ela é nu, cê? Ela é nu? É a oi de pidão, né? Tudo pela vez que eu pedi naquele oi de pidão Olho, 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 olho Olho Alô? Alô, quem fala? Gostaria de falar com quem? É a dona Lenúcia Sim? Dona Lenúcia, aqui é da clínica, contando o carneirinho E a gente trabalha pra melhorar o sono das pessoas Como é que é o sono da senhora? A senhora tem muita insônia, dorme bem, como é? É bom, graças a Deus, não tem problema não Dona Lenúcia, mas como é que você dorme? É a carrechada, é de bruxa, é emboscada, é de papo pra cima, como é? Agora deu bom Você dorme de confio ou dorme de rede? Não, não, não tenho rede, não tenho onde armar rede na minha casa Então cê não pede uns armadores emprestados a alguém Porque cê tem assim um oi de pidão danado, né? Quem disse isso a você? Foi a vizinha que disse, botou um oi grande no armador dela e ela caiu da rede E é? Olha, não posso estar perdendo tempo com conversa fiada não, moço Oi de pidão, né? Olha, você quando ligar pra uma pessoa, você se dê a respeito, viu? Faz direito comigo Eu falo do jeito que eu quiser, que eu tô na minha casa, viu? O aparelho é meu e você se dê a respeito, você não sabe com quem é que tá falando, viu? Não é com as mãos, oi de pidão, né? Seu fresco, seu viado, eu tô aqui com um identificador de chamada, viu? Vai dar pro seu ra... bem direitinho, seu imbecil Mas não, cê é oi de pidão, né? É, é o seu gay Não, gay aí já é outro oi A hora do moção O fenômeno está no ar Zap, zap do moção Chama, chama, chegando, pergunta Alô, minha potência, chama, chama Aqui é Pedro Diógenes, de Conceição do Araguaia, no sul do Pará Manda um abraço pra nós aí, moção Que tamo aqui trancado nesse isolamento social sem poder sair de casa Um abraço, potência Um abraço, minha potência, o Brasil inteiro ligado aqui na gente Ele que é feito chinelo de mãe Não erra uma Boa noite, moção O cheiro bem grande é a mulher mais cheirosa que cambote de noiva E o marido dela é a essência da babosa Que amansa o cabelo de José Luiz da tenda Ô moção, boa tarde Ô moção, é Ivan Manda um alô aqui pra nós aqui no Itabi Sergipe Espera que Nossa Senhora da Glória Manda um alô pra nós aqui, Sela da Gaita Nós estamos nessa quarentena E tamo ouvindo o seu programa Bora, meu filho, os outros Sergipe Aí já alto o ponto do Brasil Meu Sergipe, obrigado Obrigado, o Brasil inteiro escutando Ele que tá mais fino que o bico do sapato de Michael Jackson Isso Bom dia, bom dia, minha potência Manda um alô aí pra galera da textulígia limitada Um abraço, moção, um cheiro para todos Cheiro, minha fenômera Parabéns pelo trabalho Ela que é o esparadrapo que sustentava a faixa vermelha na cabeça de Silvestre Stallone e Rambo 2 Agora que eu vou ligar Calma, calma, eu vou dar pra gente da paz E falando nisso, paz é igual a calcinha Não deixe que qualquer um tire a sua Se você quer ficar em paz, toma um café assim em Maratá Você vê Hora do café, aquela hora que você anima Aquela hora que você tá pensando nas coisas Hora de bater assim um papo Hora do cafezinho sagrado Seja na empresa, seja em casa No dia a dia tem que ter um cafezinho A linha mais completa do Brasil a Maratá Tem qualquer sabor Tem do jeito que você quiser Tem elevado, tem ele descafeinado, superior, tradicional A linha mais completa produzida com os melhores grãos é Maratá Por isso que todo dia eu vou tomar o tom Pra acordar, pra trabalhar, café a Maratá O melhor café que é É O roda, pai Dulce Eu vou dizer que estourou o limite da banda larga dela Ela é conhecida como Roy Toro Eu te fico, Roy Toro Tem uma banda muito larga, mano É Escuta O tamanho da banda natura Alô Alô, Dona Dulce É ela mesmo Quem tá falando? Dona Dulce, a gente aqui dá um banda larga E tá ligando pra fizer que a senhora ultrapassou o seu limite O maior limite de que? Do televisão? Não, o limite da banda larga E isso é o que que eu não entendo? Oi? Essa banda larga é o que? Dona Dulce, a senhora usou muito e ultrapassou a banda larga, entendeu? Mas a banda larga é o que? Significa o que esse negócio? Ah, a senhora é só pra internet Aí fica fazendo que não entende Fica rindo, levando na brincadeira, né? Ah, meu pai do céu E outra coisa, viu, Dona Dulce A senhora tá baixando muito filme pornô E tá comendo demais a banda larga Não, eu não entendo isso não Eu sou uma pessoa que esqueça as coisas não, viu, meu amigo? Inclusive, tem até um filme aqui a homenagem a senhora Que é o Roy Coro, né? Homem, vá pro inferno, homem Vá pro inferno, vá Vá pro inferno, vá Calou, deixa eu ver nada Ô, satanás, não deixa ninguém sucesso Eu não vou ligar de novo não, vou não É o Roy Coro Homem, homem, homem Diz, filho de Coro Eu não sou filho do teu pai não, você me respeite E o que foi que tu falou agorinha com minha esposa? Não, não falou nada não, tô ligando agora É porque, é porque, é porque, que você fala de onde? Eu não sei não, foi Dulce que ligou pra mim Que ligou, porque Minha mulher vai ligar pra ti pra quê? Pra ter um vagabundo, rapaz Que tu é, vai tomar banho de grude E tomar no c**** da tua mãe Ainda bem que tá no c**** Deixa eu ver essa explambação Quem não me gargunte é mais respeito É, mas eu sou, eu não vou ter em consideração, mãe É, e aí, ala, 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 ala Ih, ala, 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 ala é joinha Alô 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 não, cadê o respeito? Vá dar o c****, vela da c**** Negócio de respeito, eu sei quem é tu, porra Se identifica pra poder falar, seu cachorro Ô, homem educado! Lá, churra! Cê não sabe porquê não tá falando! E de... e de... e de... Essa noite agendou nada! O chato tá na hora! Pense com a pegada de homem! Por aqui é um K! É um B! É um Osso! Cabou-se! 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 Bosta da sacanagem Bosta da sacanagem Bosta da sacanagem